Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar hoje com a nossa série Aprendendo a Quiltar. Esse é o nosso vídeo número 4. E nesse vídeo, a gente vai fazer uma coisa diferente. Por enquanto, a gente estava tentando quiltar com régua. E agora, eu vou tentar quiltar acompanhando a estampa do tecido. Para isso, eu escolhi um tecido que ele tem uma estampa que faz um quadriculado. E eu pensei em fazer uma coisa irreverente. Não vou fazer um matelassé fazendo todinho o quadriculado. Eu vou fazer como se fosse degraus. Isso é importante a gente planejar antes de começar quiltar. Se a gente sentar na máquina, olhar a estampa e for acompanhando, pode ser que não dê certo. Então, a melhor coisa é, a gente olha para a estampa, cria e aí só depois a gente vai para a máquina. Para prender as nossas três camadas, forro, manta e topo, hoje eu vou experimentar a pistola de alinhavo. Ela é uma pistola que é bastante usada para colocar etiqueta em roupas, mas a de alinhavo, ela é diferente. A agulha dela é arredondada, então ela não fura o tecido, não fura a fibra do tecido. E também o tagzinho plástico que ela coloca é menorzinho do que aquele tag de roupas. Então, você procure uma pistola que seja própria para alinhavar. Para uma peça pequena, eu estou fazendo só um teste, mas ela é boa mesmo quando você for fazer peças grandes, como uma colcha. Depois de estudar a minha estampa, eu vou para a máquina e vou começar. Eu vou começar pelo centro do meu tecido. E a primeira coisa que eu faço é pescar a linha de baixo. Isso vai ser para depois eu fazer o acabamento, o arremate, para que ela não desmanche depois. Então, com a agulha eu pesco a linha de baixo, trago a linha da bobina, depois eu dou dois pontinhos para frente, dois para trás e só aí eu começo o quilte. Bom, então a gente vai preparar a nossa máquina. Lembrando que primeiro a gente troca o calcador por um calcador de quilting. E mesmo sendo reto, eu vou fazer linhas retas e acompanhando a estampa, eu vou usar essa régua, que é uma régua para quilting. Ela tem várias marcações e ela vai me ajudar a ficar bem retinho. Mesmo numa tela C, se você fizer com régua, é melhor do que fazer riscado. Então, eu vou usá-la. Vou deixar também aqui embaixo o link de onde adquirir réguas para quilting. Vou usar as minhas luvas para dar maior aderência no tecido. E eu vou virar o meu tecido várias vezes, porque eu quero fazer um quilte como se fossem degraus. Eu não quero cruzar as minhas linhas. Depois, eu vou acompanhando a estampa e fazendo o contorno como se fosse uma escada. Esse tipo de quilting dá para fazer em vários tipos de estampa. Inclusive, a mão livre, apenas contornando flores, pássaros, o que você tiver numa estampa. Se você pretende experimentar, observe a estampa, se ela tem uma continuidade. Se você vai conseguir seguir direto na estampa. Começa em um desenho, vai indo de um, passa para o outro. E é o que eu vou tentar fazer com esse daqui. Quem está acompanhando a minha playlist sabe que eu estou em treinamento, estou em aprendizado. E a proposta é aprender aquilo, tá? Sem fazer um curso. Eu vou me servir do que a internet me oferece, de que profissionais me oferecem, como livros, como vídeos. Mas é para quem não tem disponibilidade para frequentar um curso ou fazer um curso regular, para mostrar que a gente consegue apenas com boa vontade e os materiais que existem disponíveis. Eu estou indo bem devagar, com paciência, porque aprendizado é assim mesmo, gente. Se a gente quiser colocar o carro na frente dos bois, não vai sair nada, a gente vai ficar nervosa e vai acabar desistindo. Então, a minha proposta é muito treino, muita paciência. E se alguma hora você perder a paciência, desliga tudo, para, toma um café, relaxa um pouquinho, esfria a cabeça, volta e vamos tentar de novo. E essa minha dica de parar, esfriar a cabeça e relaxar não serve só para aprender aquilo, tá? Serve para tudo que a gente aprende na vida. A gente não nasceu sabendo e cada hora que a gente vai aprender, quanto mais velha a gente vai ficando, mais difícil o aprendizado. Então, precisa sim, ter força de vontade, mas também respeitar os nossos limites. Deu por hoje? Vamos parar, respirar, amanhã a gente começa tudo de novo, com mais vontade e a cabeça fresca. Bom, a partir de agora eu vou colocar bem acelerado, para vocês terem uma noção de que eu quiltei toda a extensão do meu tecido. Esse tecido foi usado para fazer uma necessaire box. Vou deixar para vocês o link aqui, ficou uma necessaire linda. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a frente do meu tecido quiltado. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou o lado do avesso. Tem alguns errinhos, sim, porque eu ainda sou iniciante, mas aos poucos eu vou aprender. Espero que você esteja aprendendo junto comigo e que tenha gostado do meu vídeo. Se inscreva no canal! Essa é a necessaire, que depois de pronta ficou assim. Foi um presente para minhas sobrinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que assistam também das duas necessaires. Necessaire box e Necessaire pirâmide. E...